Ai meu, eu já tô andando faz muito tempo, o meu pai disse que a base da equipe Rocket ficava aqui perto das montanhas, mas eu não consigo achar. Ai meu Deus do céu, o que vocês acham amigos? Que? Você tá falando pra mim não desistir? Então vamos, 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 bora, 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 bora. Ai meu, espero que eu ache logo, olha, já andei um monte. Ai meu Deus do céu, viu? Nossa, tem um Magma ali, tem um Gold Dunk ali. Calma. A equipe Rocket não é aquele, que tem aquela roupa preta, são eles. Então é aqui a base deles. Meu Deus, é aqui a base da equipe Rocket. Meu pai amado, meu Deus, que base grande. Eu vou, meu Deus, eu não, tudo aqui, meu Deus, eu vou pegar um pouco disso. Eu preciso ir pra lá, eu preciso ir pra lá rápido. Eu não posso ir pelo chão, se eu for pelo chão eles vão me ver, meu. Eu tenho que pegar, eu tenho que ir pelo, por aqui mesmo, por cima e eu não tenho nenhum Pokémon voador. Ai que droga! Eu devia ter pegado um Pokémon voador quando meu pai falou. Ai, será que isso vai dar? Será que isso vai dar? Ai, vamos, vamos, vai, vai. A gente tem que ir rápido, amigos, a gente tem que ir rápido. Eu tenho que salvar minha mãe, o meu pai também tá lá. O Pikachu tá lá, tá todo mundo lá, meu Deus do céu. Ai, ainda falta bastante, eu tenho que voltar e pegar mais. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que seja tudo bem com a minha mãe, com o meu pai, com o Pikachu, com o Charizard, com todos os Pokémon do meu pai. Ai, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com eles, eu vou ficar muito bravo com a equipe Rocket, sério. Eu vou ficar muito bravo mesmo. Nossa senhora, mas beleza. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Nossa, então é aqui a base deles. Nossa, eles deixam um monte de gente da equipe Rocket protegendo a base deles. Não acredito. E pior que são Pokémons muito fortes, um Magmar, um Golduck. Aí, beleza, cheguei, cheguei. Deixa eu dar uma olhada melhor naquilo lá. Calma, 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 calma. Meu Deus, tem um Magmar. Meu Deus, tem um Scissor aqui. Meu Deus, velho, tem um Miltank, ele também. Tudo cuidando da equipe. Meu Deus, tem um Embohar, ele também. Tudo isso é cuidando da base deles. Não é possível. Não é possível. Meu Deus, será que minha mãe está aqui dentro? Será? Calma, gente. Faça um silêncio, amigos. Faça um silêncio. Meu Deus, tem um Gengen e um Alakazam cuidando da entrada. Meu Deus, é dois Pokémons do tipo Psico. Na verdade, o Gengen é tipo fantasma. Então tem um tipo fantasma e um tipo Psico, ele na frente. Meu Deus. Tá, eu vou pegar mais um pouco disso de terra pra mim. Nossa, tem muito Pokémon ali. Meu Deus do céu. Eu espero que o meu país esteja bem. Nossa, olha aqui. Será que tudo é da base da equipe Rocket? Não é possível. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu acho que eu já consigo. Eu vou ir por cima pra eles não me verem. Eu espero que eles não me vejam. Nossa, olha aquele emboar ali. Tudo cuidando. Olha, eles não tiram o olho da porta. Meu Deus. Eles devem ser muito treinados. Olha isso. Nossa. Olha aqui, meu. Eles também aqui não tiram o olho da porta. Pra ver se ninguém tá entrando. E os Pokémons oram pra frente. Pra ver se não tá vindo ninguém. Nossa Senhora. Será que todos esses Pokémons, eles são roubados? Não é possível. Não é possível. Eu vou por aqui em cima. Ai, eu espero que eu não caia. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que eu não caia. Aqueles bolinhos da mamãe vai pesar agora. Beleza. Eu acho que eu já cheguei. Acho que eu já cheguei. Beleza. 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 Calma. Isso daqui tá muito silencioso por ser a base da equipe Rocket, né? O que será que tá acontecendo ali dentro? Calma. Eu acho que eu vou subir por aqui. Ainda bem que minha mãe me deu essa picareta quando eu saí pra minha jornada, meu. Vai, vamos. Meu Deus. Tem mais um monte. Vai. Boa. Boa, boa, boa. Eu já tô em cima da base deles e ninguém me viu. Nossa Senhora. Olha o tamanho da base deles. Meu Deus. Forgadar. Olha isso. Olha isso, meu. Meu Deus. Faz silêncio, amigo. Faz silêncio, amigo. Faz silêncio. Acho que a gente não aguenta com eles, não, meu. Olha o tanto de Pokémon que tem aqui. A gente só aguenta se o Infernape ajudar a gente, né? Infernape. Infernape. Olha isso. É aqui que o Ash e o meu pai tá. Sim, meu. Sim. Por favor. Me ajuda. Por favor. Eu nunca te pedi nada nessa vida. Só me ajuda, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar você meio que fora da Pokébola. Nossa. Meu Deus. Olha o Arbok. Olha o Infernape. Arbok e o Isen. Meu Deus. Tem um Persian ali. Será que o Meow evoluiu pro Persian? Meu Deus. Quanto tempo eu estive fora? Ah, não. Tem um Meow ali. O Pikachu tá ali. Meu Deus do céu. O Pikachu tá ali. Tá, tá. Eu tenho que ir rápido. Eu acabei de ver o Pikachu. Ai, se eu cair eles vão ouvir. Eles vão ouvir. Calma, eu tenho que fazer uma estratégia. Eu tenho que fazer uma estratégia. Aqui. Eu vou quebrar tudo mesmo. A base não é minha. Eles não são... Eles não são os caras que roubam a minha mãe? Então. Então, eles roubaram a minha mãe. Eles não vão ficar por isso. Não vão ficar por isso daqui, não. Não vão ficar, não. Não vão ficar, não. Calma, deixa eu dar uma olhada. A daqui de cima. Eu espero que eles não me vejam. Meu Deus, eu não consigo ouvir nada que eles estão falando. Mas eu não tô vendo minha mãe. Nem o meu pai. Eu tô vendo o Pikachu dentro de uma gaiola. Será que eles estão... O que eles estão conversando, será? Não é possível. Cadê o meu pai e a minha mãe? Eles não estão aqui. Só dá o Pikachu. Será que o meu pai, ele trocou o Pikachu pela minha mãe? Tipo, eu amo minha mãe, mas... O Pikachu, ele tá com o meu pai desde o começo da jornada dele, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô pensando... Calma, calma. Fragadaia. O que você acha? O que você acha de a gente ir lá? A gente chegar invadindo tudo. O que você acha? Você não sabe? É que eu tenho medo de a gente não aguentar e a gente ficar... Você quer ir logo? Não, calma, calma, calma. Vamos fazer uma estratégia antes. Vamos fazer uma estratégia antes. Calma, calma. A gente não pode simplesmente pular lá e... Pegar o Pikachu. Olha o tanto de Pokémon que eles têm. A gente só tem o Infernape de mais forte. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não posso deixar o Pikachu ali também. Tá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. Calma. Calma, calma. Meu Deus. Eles estão trocando mesmo. Será que ele... Eles estão... Ai, eu entendi agora. Esse daqui é o chefe da equipe Rocket. Eles estão trocando o Pikachu. Eles estão dando o Pikachu. Pro chefe da equipe Rocket. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Não vou deixar. Não vou deixar. Calma, calma. Eu tenho que pensar num plano. Vai, meu. Chega de enrolação então, galera. Vamos chegar com tudo. Vamos pular lá. Eu vou soltar todo mundo de uma vez. E eu quero ver todo mundo arrebentando eles. Beleza? Então vamos lá. Vocês não acham que eu vou ficar com a minha mãe não, né? Vai pro casal. Vai Pikachu. Vai Riolo. Vai Sniff. Vai Sniff. E vai Infernape. Arrebenta com eles. E aí, galerinha. Vocês curtiram esse episódio, mano? Mano, eu achei que ficou um dos mais legais, mano. Esse negócio da equipe Rocket e tal, mano. Eu achei que ficou muito louco. Sério, 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 sério. Eu gostei demais desse episódio. E vocês, curtiram, mano? Se você curtiu, mano, deixa muito like aí embaixo, mano. Porque tem gente que vê o vídeo, mano. E, mano, não deixa o like. Então, mano, deixa o like. Porque é muito importante pra série continuar aí no canal, beleza? Então, mano, deixa o like aí no vídeo. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado nessa série. Que, mano, eu tô curtindo demais gravar ela, beleza? Então, mano, muito obrigado mesmo, beleza? Bom, já saiu dois vídeos no canal. Hoje saiu o Pixelmon 5.0. E saiu a nossa Craft Royale. Que é a série com os inscritos. Então, se você perdeu, vai aí no canal e confere também. Porque a série tá muito legal. Muito legal mesmo, velho. Então, vai aí no canal e confere que você não pode perder, demorou? Bom, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. E se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo, mano. Ativa o sininho porque é muito importante. Aí, toda vez que sair vídeo dessa série aqui, você recebe no seu celulinho, beleza? E aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então, me segue lá também que é muito importante. Então, é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Um abraço, muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês têm na nossa série, mano. Sério, eu tô muito feliz mesmo com o apoio de vocês e tamo junto, galera. Então, mano, mais uma vez eu vou falar pra vocês deixarem o like e verem os vídeos de hoje, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto, muito obrigado. E o que será que vai acontecer no próximo episódio? Será que a Serena vai ter um beijinho do Ed? Ai, que coisa maldezinha. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tamo junto, viu?